Oi gente, boa tarde. Olha aí gente, bolinho dedo de moça feito com batata. Eu vou deixar aí a dica para vocês aí, para você saber. Bolinho dedo de moça é uma delícia, salgado, viu gente? Eu coloco aí para vocês verem. Gente, não esqueça de inscrever e ativar o sininho para ter notificação de YouTube.